Nessa época eu estudava em São Paulo, eu fui fazer administração na PUC de São Paulo e já fui com o intuito de estudar administração, voltar para Vitória e assumir a empresa de pesquisa de mercado da minha mãe. Então, esse era o plano A. E aí fui lá, comecei a trabalhar em São Paulo e tudo mais, e aí voltei, terminei a faculdade, voltei para Vitória e aí fui trabalhar na empresa, como fui estudar para isso. E aí foi o ano eleitoral. Nesse ano eleitoral, é uma loucura, como a gente está vivendo agora, só que os bastidores... Foi o ano eleitoral 2020 ou 2018? Não, foi 2016. Errei os dois. 2016. 2016. 2016. E aí eu me vi trabalhando naquilo, mas não amando aquilo. Eu via o brilho nos olhos da minha mãe. Não o meu. Mas quando você foi para São Paulo, você já tinha esse objetivo de estudar para... O meu objetivo era esse. Conduzir ali a empresa da sua mãe. Exatamente. Esse era o plano A, o plano A era esse. Fui para lá. Para não cair naquela parada dos pais constrói e quebra. É. Não é isso? Tem esse, tem esse... É, tem isso aí. Mas fui e já fui com essa intenção. Tipo, eu vou estudar e vou voltar para assumir a empresa. Então, isso já era super acordado. Assim, já estava super tranquilo e decidido. Porque as grandes empresas aí, eu falo de multinacionais, até empresas nacionais também que, de liderança de mercado, os filhos, eles já estudam... Para esse propósito. Não, e matérias relacionadas a empresas dos pais. Sim. Entendeu? Vou chegar lá. Eu ia fazer um MBA voltado para a associação familiar. Para, justamente, para você ter essa gestão de conflitos das novas gerações, das gerações diferentes. Porque quando entra esse jovem, que acabou de sair da faculdade, que está assim, ó, antenado em várias coisas acontecendo. E aí, você chega na empresa que, por mais que seja familiar, existe esse conflito. Porque a gente já está fazendo vários anos desse jeito. Por que você quer mudar agora? Então, a gente precisa ter essa gestão dos conflitos para conseguir fluir, a gente chegar em uma ideia comum. E durante o seu curso de administração, no meio, assim, você não pensou em mudar? Porque, assim, pô, vai estudando, vai conhecendo. Você voltou toda empolgada e chegou lá. Não quer brincar disso mais, não. Vou te contar. Mais ou menos isso, né? Quando eu comecei essa administração, que eu vi o quão difícil era empreender no Brasil, a minha primeira questionamento, a minha primeira decisão foi, nossa, eu não quero ser empresária no Brasil. Onde eu fui amarrar meu cavalinho? Eu achei que não ia dar tão legal. Eu sonhava em ter um cargo de liderança. Sim. Porque eu sempre tive esse espírito de liderar, de ser líder de turma, de juntar os amigos para ir em casa e fazer festa. Eu sempre tive esse... É empoderamento. É, acho que nem é empoderamento, assim, é de juntar a galera mesmo. Sempre foi esse ponto de juntar todo mundo. Mas eu queria sempre ter um cargo... Sempre pensei, sempre me vi num cargo de liderança. Mas quando eu comecei a estudar na faculdade, eu falei assim, talvez eu não queira ser a dona. Eu posso ser líder, mas trabalhando numa outra empresa. Sim. Porque quando você vira dono, é aquilo. Você primeiro paga todo mundo, você é o último a receber. É você que não dorme todos os dias à noite pensando na empresa. Você está trabalhando 24 horas. Quando você é só um funcionário, né? O colaborador, você faz aquela parte do seu trabalho, mas você vai estar recebendo no final do mês. Sim. Essa não é uma preocupação sua. Então, quando eu fui vendo as dificuldades e as barreiras que existiam, na verdade, para você empreender no Brasil, essa foi uma decisão, assim, nossa... E qual cargo você gostaria? Ah, eu sempre quis chegar no topo. Eu já estudava para isso, porque... Não, mas o topo tem várias, tem várias sim. Mas eu me via, assim, sendo CEO, eu me via sendo... Uma gerente, uma diretora. É, exatamente. Legal. Mas eu acho que até a própria administração na PUC me ensinava dessa forma. Os meus professores mesmo... Aí eles te ensinavam, é melhor você ser CEO do que ser dono? Mas é porque aí você, tipo, é contratado pela empresa, né? Então, tipo, por exemplo, o cargo, sei lá, exemplo aqui, a Vale, a Arcelor, você não é o dono da Arcelor. Mas recebe 40 milhões por ano. É, mas você só tem aquele cargo. Você foi contratado para aquilo. Tem uma diferença. É um cargo de alta confiança da empresa, né? É um cargo de alta confiança, mas a empresa não é sua. Sim, sim, sim. Quando a empresa é sua, a coisa muda. Muda muito, né? Porque a responsabilidade toda é sua. Se o barco vai cair, se o barco não vai, quem vai tomar as decisões é você. Você! Você! Se o barco vai cair, né? Obrigado.